Para mais gente. Aqui tem uma coisa para crianças. Para mais gente. A nossa loja antes era aqui. E mudamos lá para trás. Lá para onde nós estamos. Aliás, aquela parte ali sim, como estava-vos a dizer há pouco, ali, quando nós viemos dali, foi um dos sítios que nós ocupamos para brincarmos, para fazermos as nossas festas. Dano não me sempre passa sábio. Ali sim. Tchau.